Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a lésia, mas é foda demais Mas tudo que cê tira, se volta, faz queira, não dorme, mas é foda demais A parceria passou numa visão Tanta gente grande pensando pequeno, ganhando remédio, fazendo veneno O dia tá melhor, mas sabem mais ou menos, tanta coisa boa tava acontecendo Ponto no dedo os amigos, sempre correndo o perigo, mas sei que Deus está comigo Mas meu refúgio não abrigo Só por hoje eu não vou pensar mais maldade, porque eu sei que na verdade a vida não é só isso Só por hoje eu vou avarar meu passado, meu pensário, meu futuro, esqueci, escondendo isso Só por hoje todas as minhas vontades, metas e realidades vão virar objetivos Só por hoje, só por hoje, um dia de cada vez Eu quero ser melhor que alguém Firmar meus pés no chão, no chão Para que meus inimigos e os falsos amigos Nunca me alcançam, nunca me alcançarão Não alcançarão, para ouve bem, presta atenção Tô cumprindo metas, preparando o batalhão Se eles querem guerra tá, então terão Se eles querem guerra tá, então terão Eu não quero guerra, mas eu sou otário não Eu vou lutar pelo bem dessa população Vou lutar pela família e pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Tudo tá tão diferente, o valor se perdeu Não há nada diferente entre você e eu Nada mudou depois que tudo aconteceu Continuo com saudade de os parceiros meus Que hoje não tão mais aqui pra história contar Várias fitas, boas diferenciar Mas eu sei que tem coisa que a gente só aprende quando viu Só raiar e eu sei Que tem coisa que a gente só aprende quando viu Só raiar e eu sei Que tem coisa que a gente só aprende quando viu Só raiar Tanta gente grande pensando pequeno Pegando remédio fazendo veneno O dia dá melhor, mas tá bem mais ou menos Quanta coisa boa tá acontecendo Junto no dedo dos amigos Sempre correndo perigo Mas sei que Deus tem comigo Mas meu refúgio, meu abrigo Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para mudar aquelas que eu posso Se tem que ser sabedoria para recarar a diferença Só por hoje Coragem para mudar aquelas que eu posso Se tem que ser sabedoria para recarar a diferença Co-cadre no final Que tem que ser sabedoria para recarar a diferença Que tem que ser sabedoria para recarar o seu Eu quero beber óbvio Que fazemos Que fazemos Que fazemos Que fazemos Óbvio Que fazemos Que fazemos Contando as notas de cem Carregando tudo esse pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang Eu morreria por eles e eles por mim também Sou uma celebridade, olha o menor que tá bem Fala mal da minha vida, menorzinho tu é quem? Eu lembro que eu ouvi que eu não ia ser ninguém Corra, eu tava a pé, eu passei que me senti bem Menor, né? Eu abandonei a escola Deu sucedido no fim, sorri criando na moda Só tava na mais putinha, de radinha e de pistola Um dia eu brilho no palco, se eu canto a sua festa lota Você sabe eu sou famoso, onde outro geral me nota Nem posso marcar na boca, ninguém me conhece agora Acho ela menina linda, ela nunca me deu dólar Hoje em dia ela chora, hoje em dia ela implora Contando as notas de cem Carregando tudo esse pentão de cem Mano, eu tô com as minhas gang Eu morreria por eles e eles por mim também Então para menor, eu inventei o real trap aqui Eu não quero mentir, mas tudo que o menor tá dizendo se é hit Eu fiquei rico sim, essa é a raça que ele fala de mim Seu bandido não vim, esse é o book que ela quer dar pra mim Na moral, olha só o que ele falou Fofoquinha com meu nome, morra, para de carro Se tu tá querendo me, fica calmo contigo Posso tirar sua vida, não tenho nenhum amor Mas sofro pra chegar nessa vida Olha como nós tá hoje em dia Vocês sabem, nossa tropa é muita Mas só pega a capa de revista Contando as notas de cem Carregando tudo esse pentão de cem Mano, eu tô com as minhas gang Eu morreria por eles e eles por mim também E a gente tá pensando no outro E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?